Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Aqui, olha só, eu vou aproveitar a adrenalina que eu estou aqui, porque eu acabei de fazer, que é academia, então eu vou aproveitar e já vou gravar esse vídeo, da playlist Tretas Universitárias. Então se você quer conhecer um pouco dos bastidores, do que pode rolar em uma universidade, assiste a playlist Tretas Universitárias, está aqui embaixo, onde tem vários outros causos. E aqui nesse vídeo eu vou falar especificamente de uma coleguinha puxa-saco, coleguinha baba-ovo, baba-ovo de professor, babar o ovo de quem a pessoa precisa para conseguir o que a pessoa quer. Pois é, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, porque isso é muito importante para mim. Se você quiser fazer parte do canal, fique à vontade, tá? Aqui abaixo você encontra o botão vermelho escrito inscrever-se, se inscreva, ativa o sininho do lado e seleciona a opção todas, porque aqui eu também sou nutricionista, enfim, eu falo sobre coisas que podem te ajudar a nível de saúde, então é isso. Seguinte, a pessoa que eu vou estar relatando aqui é nada mais, nada menos do que a Falciane. Se você acompanha a playlist aí, Tretas Universitárias, você já ouviu falar um pouquinho da Falciane. E essa Falciane é justamente a coleguinha puxa-saco, a coleguinha baba-ovo da qual eu vou estar falando nesse vídeo, porque, né, nada mais oportuno de alguém puxar o saco de outra, babar o ovo de outra, ser justamente quem? Uma pessoa falsa, uma pessoa que age na falsidade. É a Falciane, a própria, mostrando a sua versatilidade, Brasil. Vamos lá. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Falciane falava mal de um professor. Ah, esse professor é ruim, isso e aquilo. Na verdade, o professor era bom, mas ele realmente tinha uma rispidez, talvez, uma forma de tratar ali um pouco rígida, enfim. Então tinha um certo receio e crítica realmente de alguns alunos, ok? Só que, olha só o problema. Esse professor, né, sabendo que tinha ali algumas pessoas, né, um pouco, não muito satisfeitas com ele, ele chegou em um certo momento na aula dele e chegou assim para a turma e falou, pessoal, quero dar a oportunidade de vocês falarem pra mim o que é que vocês não estão gostando, não estão satisfeitos ou satisfeitas, né, com a minha didática, com as minhas aulas, com o meu tratar aqui com vocês pra que eu possa ver o que eu posso melhorar. Adivinha só, a pessoa que mais falava, por trás, né, dos bastidores, tititi, tititi, tapapapá, a pessoa que mais falava desse professor, na hora que o professor falou, falem, essa pessoa não abriu o bico, não abriu a boca para falar um ai. Aí eu não aguentei. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho foi do que eu fiz naquele momento. eu cheguei e falei, eu não estou entendendo, tem gente aqui que fala um tanto e agora não falou nada. A carapuça com certeza serviu pra pessoa, porque eu achei aquilo uma hipocrisia, um absurdo. Como é que a pessoa fala, 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 e falava muito, gente, falava muito do professor, muito mal, criticava. Aí na hora que o professor dá a abertura, a falsinha estava na sala, tá, então assim, ela poderia ter falado, a pessoa ficou assim, ó, tipo, falem por mim. Porque a Fossiane falava tanto, mas tanto desse professor, que a pessoa deve ter pensado o que? A estratégia da pessoa, né, cobra. Já falei tanto que outras pessoas vão falar por mim. Então, eu não vou desgastar a minha imagem com o professor, porque eu vou deixar que outras pessoas falem aquilo que eu gostaria de falar, elas vão falar por mim. Uma pessoa covarde, hipócrita, e aí por isso que eu falei, que eu me orgulho do que eu fiz. Eu falei, opa, peraí, tem gente aqui que fala muito, critica, né, muitas críticas, e agora aqui não está falando nada, eu não estou entendendo. O momento, a oportunidade está sendo dada, e as pessoas não estão falando, não estou entendendo. Então, guarda isso, tá, porque não gostava, e com o decorrer do curso, das aulas, menino, a Fossiane e esse professor fizeram uma amizade bonita, uma aproximação, uma coisa bonita de se ver, né, uma aproximação. Sabe quando você tem, assim, um aluno que, por exemplo, o professor chegou para dar a aula. Antes da aula começar, o aluno vai lá, conversa com o professor, e dá risada, cacá, ririrí. Ou então, no final da aula, o aluno vai lá, se levanta, conversa com o professor, a mesma coisa, dá risada e tal. Então, assim, uma aproximação bonita, sincera, bonita de se ver. Aí, um pouco estranho, né? Tudo bem que as pessoas podem mudar de opinião. Às vezes a pessoa pode não gostar de alguém no início, e depois mudar, pode acontecer. Só que existe um problema, essa pessoa, a falciane, não fazia isso, não foi uma coisa isolada. Porque, como eu disse, poderia acontecer dela não ter gostado do professor e depois ter gostado. Pode acontecer. Mas não foi um caso isolado. Era muito comum a falciane criticar inúmeros professores. E muitas vezes eram professores bons. Então, assim, enfim, muitas vezes eram professores bons, mas, independente de qualquer coisa, a pessoa pode ter a opinião de achar que o professor não está sendo muito bom, não está tendo uma boa didática, a pessoa pode ter a opinião. Mas o problema era a hipocrisia de falar, falar por trás. E, como nesse caso aí eu falei, foi dada a oportunidade e a pessoa não falou nada. Então, isso, pra mim, é um problema. Porque você fala por trás e na frente você não tem coragem de falar nada. Ou se fala alguma coisa, não é nem 10% do que aquilo que a pessoa tinha falado por trás. Então, pra mim, isso é um problema, uma hipocrisia muito grande. Outro exemplo. Porque, como eu falei, não foi um caso isolado. Então, realmente, era um desvio de caráter, de personalidade. Ou seja, uma pessoa falsa. Porque não foi um caso isolado. Teve outra professora que também falava, falava, falava por trás. E, de repente, a mesma coisa. Conversava e dava risada ali nos momentos em que ela chegava a falar com a professora, no início da aula, no final da aula. Teve outro professor que esse professor foi assim. Eu fiquei chocado. Porque, assim, era um professor que, eu me lembro, né? Nas aulas, ela tinha a mesma coisa. Uma aproximação bacana de conversar e de dar risada. Beleza, pode ser uma coisa natural. Você vendo assim no dia a dia, a princípio, você não vai enxergar a maldade. Só que depois que eu terminei a universidade, tipo, depois da universidade, Eu tava dando uma olhada na internet e eu olhei algumas conversas que eu tinha na época com a Falciane, né? Antes de eu descobrir exatamente quem era a pessoa, né? Então, eu olhei algumas conversas na internet que eu tinha com a Falciane E eu peguei algumas coisas que a pessoa falou desse professor. Já é o terceiro professor, tá? Que eu tô falando agora. Desse professor, ela falou o seguinte. Algo assim, tá? Pra mim. Ah, eu não vou aguentar mais um professor que não ensina bem. Ou seja, criticando mais um professor, entendeu? Tipo assim, não vou aguentar mais um professor que ensina mal, que não ensina bem e tal, tal, tal. Aí eu fiquei assim, caramba! E esse professor que ela tava falando pra mim na época Foi justamente, eu lembrando, né? Um professor que ela vivia conversando com uma aproximação, dando risada. Ou seja, puxa saco, baba ovo, né? No meu entender, é o quê? Uma tentativa de não estou gostando, não gosto do professor, não gosto da didática. Enfim, mas ainda assim vou me aproximar, vou ficar dando risada, conversando, Sendo uma pessoa simpática com o professor, pra que isso, quem sabe, possa facilitar algo pra mim. É claro que tem professor que não é bobo, né? Não vai facilitar a hora de avaliar a prova só porque sabe que aquele aluno gosta dele. Mas vai que acontece algo assim, né? De algum professor que gosta de algum aluno facilitar a nota. Ou em algum trabalho, em alguma apresentação, facilitar a nota, facilitar as perguntas na hora de uma apresentação. Então, é uma tentativa, né? De um aluno, no caso aqui, né? A Falciane, de tentar bajular o professor pra ver se, né? Tem uma imagem boa perante aquele, aquela professora ou professor pra facilitar, de repente, a vida dela em algum momento, entendeu? Então, incrível a capacidade de uma pessoa dessa, né? Porque era algo absurdo. E por que eu estou falando isso tudo? Por exemplo, o professor que foi o primeiro que eu falei, né? Que ela falava, falava, falava por trás. E quando ele falou, assim, na sala, dando a oportunidade pras pessoas falarem e ela não falou nada, foi algo que eu percebi na hora, a hipocrisia. Eu não precisei terminar a universidade pra relembrar e entender que foi uma pessoa, uma aluna, né? Que tava sendo baba-orra de professor. Não. Nesse caso ali, eu percebi na hora a hipocrisia. Então, eu percebi um sinal de uma pessoa falsa. E qual é a grande sacada e reflexão que eu quero trazer aqui? Mais pra frente no curso, Falciane nunca foi uma amiga, né? Assim, nunca teve uma relação muito próxima comigo. Tinha uma relação de colega, né? De coleguismo e tal. Mas nunca foi uma pessoa que eu conversava no dia a dia, todos os dias, eu ficava junto, entendeu? Então, nesse sentido, a gente não tinha uma proximidade muito grande. E aí, com o passar do tempo no curso, Falciane fez uma tentativa de se juntar comigo. E eu aceitei. Eu não vi maldade e aceitei. Qual foi o grande problema? Essa aproximação não foi natural. Foi para me usar, para dar a famosa rasteira, uma puxada de tapete depois. E por que eu falei tudo isso no início dela ter sido uma puxa-saco de professor baba-ovo? Porque se eu tivesse a expertise ali naquele momento de ter entendido, né? Quando ela tentou se aproximar de mim, lá na frente, como eu falei. Se eu tivesse lembrado de que, ô, peraí, ela está tentando se aproximar de mim. Mas eu já tinha percebido nela uma pessoa o quê? Que se aproxima de professor por interesse, porque não gosta do professor, mas na frente finge amizade. Por trás fala mal. Quando o professor pede para a turma falar, ela fica calada. Ou seja, uma pessoa falsa. Uma pessoa que se aproxima do professor mesmo, não gostando do professor, para, sei lá, babar o ovo, para poder tentar ter algum tipo de vantagem em algum momento, quem sabe. Então, a pessoa que faz isso, pode fazer isso comigo também. Então, se eu tivesse tido essa expertise ali, né? Lá na frente, quando ela viu tentar fazer amizade comigo, eu poderia ter evitado a aproximação, ter barrado. Como eu não juntei A mais B, eu falei, ah, que bom, né? Ela vai se juntar comigo, é uma pessoa que estudava e tal, né? Então, pode ser bom para mim também. Deu só um tempinho para eu entender e perceber que era só uma aproximação por querer me usar por falsidade. Ou seja, uma pessoa calculista, que calcula tudo. Vou me aproximar do professor mesmo não gostando e depois, no caso, comigo, né? Vou me aproximar do coleguinha Henrique mesmo não gostando, mas por quê? Porque eu tenho um objetivo e ele vai me ajudar a chegar lá. Mesmo não gostando, eu vou me aproximar. Então, a grande reflexão que eu faço aqui é isso. Cuidado com aquela pessoa na vida, tá? Isso foi um exemplo na universidade que aconteceu comigo, mas na vida, aquela pessoa que você observa que ela tem um comportamento falso com alguém, essa pessoa pode, em algum momento, ser falsa com você. Foi o que aconteceu comigo nesse caso. Eu percebia atitudes falsas da pessoa e a pessoa depois foi comigo também. Então, se fosse hoje com essa experiência, talvez eu tivesse menos chance de cair no golpe, vamos dizer assim, né? Porque eu já tenho um repertório, uma experiência de ter percebido e de ter vivenciado isso. Alguém que eu já tinha visto atitudes falsas e eu poderia pensar o quê? Opa, não. Essa pessoa tá se aproximando e eu posso quebrar a cara depois. Então, não. Deixa eu evitar essa aproximação aqui, porque eu sei que pode dar ruim. Né? Porque eu sei do que essa pessoa é capaz. Entendeu? Então, é isso. Acho que fica aí a reflexão. É muito... Enfim... Bacana hoje, né? Pra mim, o aprendizado que eu tive disso tudo. Lógico que, né? Na hora, não é legal, enfim, você ser usado, enfim, você ver uma pessoa sendo falsa e tal. Mas, tem um aprendizado, eu estou compartilhando aqui com vocês, porque é algo realmente que você que, de repente, nunca passou por isso, de repente, se você passar por isso pela primeira vez, você pode ter um pouquinho mais de maturidade, mesmo não tendo vivido algo desse tipo, né? De alguém puxando seu tapete e tal. Mas, por você saber que isso existe, você pode perceber. Olha, aquela pessoa, ela é falsa. Nunca foi comigo, mas eu já vi sendo falsa com outra pessoa. No momento em que essa pessoa se aproximar de você, você já sabe. Aquela pessoa tem uma capacidade de ser falsa. Uma facilidade de agir na falsidade, que ela pode ser com você. Então, você vai ter o quê? Mais cuidado com a pessoa. E não agir como eu agi, né? Me abrir para a pessoa e falar, venha, vamos se aproximar sim. Então, é aquilo, né? Ter cuidado onde você pisa, com quem você anda, com quem você se entrega, com quem você aceita dar confiança. Eu acho que esse é o grande momento reflexivo disso tudo que eu relatei aí, tá? Mas, deixa o seu like se você ainda não havia deixado. Comente aqui se você, por acaso, é estudante aí de universidade, ou já foi, né? E passou por algo parecido, comente aqui. Não precisa citar nomes, tá? Mas, se você gostou também de eu ter compartilhado isso, comente. Compartilhe o vídeo com quem você considera que possa se interessar. É uma pessoa que você queira preparar para a vida universitária. Compartilhe. Deixo as minhas redes sociais aqui abaixo, para quem quiser me acompanhar por lá. E já já, aqui na tela no meio, vai aparecer uma foto minha, que você pode clicar para realizar a sua inscrição por aqui, se você ainda não fez isso. Muito obrigado por terem assistido até o final. Eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho